Inspirado nos mais famosos cemitérios da Europa, Uruguai e Argentina, o Cemitério Municipal de Meleiro é uma referência em toda Santa Catarina. Sendo zelado com muita atenção pelo prefeito Edermatos, agora torna realidade mais projetos para o local, que é a menina dos olhos do chefe do executivo. Queremos dar uma condição aos familiares, para que acompanhe esses últimos momentos num ambiente de respeito. Hoje temos a Capela Mortuária, vamos fazer dela um ambiente sacro, 100% de todo o cemitério está calçado, vamos dizer assim, com paver, tudo devidamente muito organizado, cadastrado. Tanto que a gente está tendo um problema, porque familiares que viveram num passado muito distante, aqui em Meleiro, hoje querem voltar. ter o seu ambiente, o seu espaço para serem sepultados aqui. Então estamos fazendo a nossa parte, um pouco aqui, um pouco lá, e o cemitério, como você disse, excelente introdução, é de fato a menina dos olhos do prefeito. Vilmar Lopes de Medeiros trabalhou como artesão em locais temáticos, como o Beto Carreiro World e o Caveirá Country Park de Araranguá. E agora dedica-se na confecção de novas imagens angelicais para a nova ala do cemitério. O senhor Edner é uma pessoa que tem muita visão, ele é uma pessoa que tem muito golpe de vista, então ele já tinha uma ideia de um cemitério com essas características aqui. Aí ele disse, olha, eu quero fazer uma coisa parecida com esses cemitérios lá de fora do país, aqui e tal, umas coisas bonitas assim. E a gente junto sentou e conversou, e começou a reunir umas ideias aqui, outra ideia ali e tal, até montar todo esse projeto. Ficou bem personalizado. Se perguntarem para mim qual o cemitério que eu conheço, pergunte qual que eu não conheço, que é mais fácil responder. Tanto que eu criei, busquei a oportunidade de visitar o cemitério da Recoleta, que é o segundo cemitério mais visitado no planeta, que é de Buenos Aires. Então lá me possibilitou criar algumas visões do que tem lá dentro e poder aplicar aqui no nosso pequeno município de Meleiro. Elas são bem demoradas, porque envolvem primeiro uma estrutura metálica, depois é uma tela galvanizada, depois é tudo na base da solda, e depois vem areia grossa, depois vem areia fina, e depois vem todo um acabamento com massa fina até chegar a esses pontos. Muita gente já batia foto daquela parte de lá, que estava já há mais ou menos quatro anos atrás, e agora com esse complemento aqui, com certeza vai ficar muito bonito, vai ficar uma coisa bem completa.